. . . . . . . . . O que eu pedi para você fazer? O que? Olha para mim. Ué, eu tirei. Tira, estira a toalha, estica a toalha e eu estou aqui para cima. Então, eu só estou no estoque. Yuri, acelera. E aí, eu tirei. E aí, eu tirei. E aí, eu tirei. E aí, eu tirei. Mãe, você vê o gato branco por aí? Ele fez cocô no meu quarto. Ele tinha feito ontem o tapeteado. Ele ia começar a fazer toda hora agora. Ah, mas eu estava dormindo. Eu acordei e estava lá já. Então, mas eu vou fechar quando estou dormindo, aí ele vira uma sauna. E o tapete também. A Sofia sempre vai lá. E aí, eu vou fechar. 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 Ah, tá bom. E aí, eu vou fechar. E aí, eu vou fechar. Eww! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL